Luan Estilizado é um renomado acordeonista, cantor e compositor que se tornou um fenômeno musical não apenas na Paraíba, e no Nordeste, mas em todo o Brasil. Ele traz uma abordagem única ao forró, mesclando a tradição cultural com uma roupagem moderna, mantendo sempre suas raízes culturais em destaque. Nascido em Brejo da Madre de Deus, Pernambuco e radicado em Campina Grande, Paraíba, ele se destaca por sua habilidade ímpar com o acordeon, e por seu estilo inovador, conquistando fãs por onde passa.